Música Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022 Desde a semana passada, o Grupo Norte de Comunicação deu start à cobertura das eleições 2022. Será a maior já vista pela população amazonense. Uma cobertura completa com inovação que é o DNA do Grupo Norte de Comunicação. Reportagens especiais, flashes ao vivo na programação, entrevistas com senadores e o tão esperado debate entre candidatos ao governo que será realizado no dia 29 de setembro. É importante a gente lembrar que a data do debate no último dia de propaganda política autorizada pelo TRE, dia 29 de setembro, é realmente uma polêmica, mas é também uma oportunidade para os candidatos falarem pela última vez com seus potenciais eleitores. Esse é um compromisso do Grupo Norte de Comunicação em levar informação, debate franco, opinião e verdade para toda a população do Amazonas decidir correto no dia das eleições para o governo. Além dos debates, a cobertura também vai incluir rodadas de entrevistas que vão ser transmitidas pela TV Norte, Portal Norte de Notícias, Rádio Mais Brasil News, além das redes sociais. Começa o nosso planejamento de eleição a partir de agora, vamos usar todos os nossos veículos, tanto televisão, quanto rádio, quanto rede social e quanto portal, para que a gente possa atingir cada vez mais e ter o compromisso que a gente tem como um veículo de comunicação, de levar essa informação para o eleitor, de dar oportunidade com que ele enxergue quem é o melhor candidato e a gente vai usar todas as nossas plataformas para isso. A cobertura será realizada em todos os veículos, rádios, TVs, portais de notícias e redes sociais que vão dar visibilidade às propostas dos candidatos, com muita transparência e credibilidade em todos os estados onde o Grupo Norte está presente. Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e no Distrito Federal. O projeto da cobertura no Amazonas foi apresentado aos representantes de partidos políticos. A reunião contou com a presença do União Brasil, MDB, Solidariedade, PSDB e PSOL. Esse debate, sim, ele é fundamental, não apenas para os candidatos, mas também para o eleitor, visto que é o último momento que antecede ali o primeiro turno e os cidadãos têm a oportunidade de avaliar as melhores propostas. Todo espaço que tiver a gente vai estar ocupando. E, como você falou, a festa da democracia é isso. É o espaço para as pessoas debater, apresentar as melhores propostas e estamos aí para mostrar o que a gente pode fazer pelo Amazonas. Eu acho que é importante para os partidos, é importante para a TV, para a televisão e para a espectadoras e principalmente para a população. Eu acho que só quem tem a ganhar é a população, que passa a ter acesso, a ter conhecimento das propostas dos candidatos. Depois das convenções, o Grupo Norte vai realizar uma nova reunião para apresentar as regras com o corpo jurídico de todos os candidatos. É preciso que as pessoas tomem conhecimento do que o candidato pensa em prol daquilo que é a sua necessidade. O debate é fundamental porque é onde nós podemos expor quem somos. É importante as pessoas saberem em quem elas estão votando, o que as pessoas aspiram, que projeto elas estão alçando ao poder. O Amazonas foi o segundo estado a dar início à cobertura eleitoral. O primeiro foi Tocantins na semana passada e os próximos serão Roraima, Acre e Distrito Federal. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.